Fica louca, tira a roupa, vem que hoje cê não escaparão Sua boca me enlouquece, eita alucinação Langerie vermelha, fico louco, cê me conhece bem Pega um sorvete com leite, moço esfregue, deixa bem lambuzado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado O DJ comanda, o som aumenta, o teu tesão, o que é que tem? Você me faz tão bem, me diz o que é que tem Você me faz tão bem, me diz o que é que tem Beija teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido até você virar Também, louca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça